Mineiro das camisas, preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes, link no comentário fixado. É, é do careca que eles gostam mais, o Pepa está ocupando aqui as cadeiras superiores do estádio de independência, enquanto o América rapidinho vai deixando o campo. O América, que na próxima rodada do campeonato, vai pegar o Fortaleza, o jogo aqui na Independência. Olha o torcedor do Cruzeiro gritando o nome do Pepa. É, a torcida gosta do Pepa, curtindo esse início do Pepa.